Para sempre serás O Deus de todas as nossas E comigo estarás Por onde quer que eu ande Eu sei que jamais me deixarás Mesmo que tudo esteja contra mim Eu sei Teu amor me cobrirá Nesse tempo de tribulação Tu és o Deus que me escutas Com minha dor tu se preocupas És meu amigo Meu pai consolado Quando te ouvi tudo mudou As incertezas cancelou Transforma os meus medos em vontade de seguir Um novo dia para mim Eu sei Eu sei Que jamais me deixarás Mesmo que tudo esteja contra mim Eu sei Quando te ouvi tudo mudou Quando te ouvi tudo mudou As incertezas cancelou Transforma os meus medos em vontade de seguir Tu és o Deus que me escutas Tu és o Deus que me escutas Com minha dor tu se preocupas És meu amigo, meu Pai Consolador Quando te ouvi tudo mudou As incertezas cancelou Transforma os meus medos em vontade de seguir Um novo dia para mim Um novo dia para mim Um novo dia para mim Um novo dia para mim